E aí pessoal, nós somos o Casal dos Fuscas, eu sou o Bruno e eu é o Anaru. Hoje a gente tá aqui na Fazenda Capoava, no Encontro Nacional de Subaros. Eu tô meio sem voz de novo, quando não é eu é ela. A gente veio de Subaru, mas viemos de carona, porque a Fiona deu problema. A Fiona parou ao treinador, quando a gente tava vindo, mexendo ontem na verdade, a gente deu uma chapa muito forte, preferiu não vir com ela, porque não deu pra montar direito. Tem Trackden, a galera tá andando na pista aqui, e vamos mostrar os carros pra vocês. Tchau. 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 Amém. Isso parece? Música Isso parece? Tchau, assim que nada... Opa, então você está conversando aqui. L catalyst é um risco A gente está aqui de corrida mesmo com a gente de corrida, um carro de corrida de verdade mesmo, certo? Ai, autorizado, pilotos! Parece dois em dois e o pessoal bota a aba para Portugal e com 10. ……… é isso, é estoco Se inscreva. Se inscreva.